As vezes não somos parecidos legal Mesmo quando tudo não é igual A mistura alegra a gente Até quando é diferente Você e eu amo correr Ela gosta de rua E quando vem pra baixo Diz que é pra brincar Um ai com uma lambida Toca aqui pra dar tchau Mas no final Tudo é amor Mesmo sendo diferentes Nos importamos com a gente Não ligue para as diferenças Afinal a vida é assim Pira é tão gostosa Não vamos concordar em tudo Mas vou tentar Sempre ver o outro lado Amamos lanchinhos Pretos ou frutas Não importa o que comemos Se eu estiver com vocês E juntos somos uma grande equipe E nós ficamos juntos E nós ficamos juntos como uma família E nós ficamos juntos Afinal a vida é assim Afinal a vida é assim E nós ficamos juntos E nós ficamos juntos O que é isso?